Música Os caras do set, direto da cerimônia de premiação Dos melhores do futebol set Do segundo semestre Eu to aqui com o Anderson Que reorganizou o Cruzeiro Como é o balanço que tu faz do Cruzeiro Neste semestre, no teu comando? No Metropolitano nós não fomos bem Mas a Copinha eu acho que deu uma vida Resgatou legal o Cruzeiro É, resgatou, principalmente Os próprios jogadores que a gente tem Se reergueram, peças grandes No set, como Toledo, o próprio Thiago O Bilu Que pôde jogar a Copa com nós Não pôde jogar o Metropolitano É, legal, legal Eu to aqui com o Thiago também E aí Thiagão, como é que é jogar Os caras só jogam em clube de camisa Jogou pelo Inter, jogou pelo Cruzeiro agora E tá aí O estadual pelo Grêmio E esse ano, pro Thiagão, como é que foi? Foi um ano bom Foi um primeiro semestre bom Pelo Inter Chegamos até a final Perdemos pro Napoli Mas Acho que o primeiro semestre foi um semestre bem proveitoso Acho que eu desenvolvi bem E esse segundo eu Encarei um novo desafio com o Cruzeiro Mas que Deu pra tirar uma base Que em 2016 o Cruzeiro vem forte E dá pra já adiantar alguma coisa Do que vem pro Cruzeiro ano que vem Alguma novidade, algum atleta novo Negociação aí? Não, negociações nós temos Nós temos Estamos com bastante Atletas agora Já fechados Pra 2016 Então contratamos todo mundo Que a gente tinha em mente Mesmo não Fazendo uma boa campanha Foi muito explorado Por uns outros times É que nem A gente tava comentando antes O Thiago Foi um que O Thiago tá sediado aí também, Thiago? É Recebi algumas propostas Mas aí Tô deixando o presidente resolver pra nós E aí galera Dos caras do 7 Dando um rolê Aqui na festa de premiação Da Federação Gaúcha Futebol 7 Eu encontro aqui Calil Sebi O melhor secretário De todos os tempos Do estado do Rio Grande do Sul Calil Prazer te ver aqui na festa Prazer é meu Prestigiar aqui Federação Gaúcha Futebol 7 O Jairzinho Toda a diretoria Eu acho que tá de parabéns O esporte do Rio Grande do Sul As equipes E eu quero dizer Que o esporte Que mais cresceu Que mais se organizou E meus parabéns A Federação Gaúcha Futebol 7 Por realizar grandes eventos E ter excelentes ligas Que hoje fazem A movimentação do esporte Calil Tu foste um grande batalhador Do esporte Eu foste secretário Do esporte Como é que tu vê Como é que tu vê hoje O esporte no estado Eu acho que Infelizmente Nós não temos mais Uma secretaria de esportes Onde o esporte Educa O esporte nos dá saúde E o esporte É pra segurança pública Que nós estamos ocupando os jovens E cabeça vazia É a oficina do diabo Enquanto estão praticando esporte Estamos diminuindo a criminalidade E nós temos que fortalecer A todos os esportes Oxalá que o estado Melhore a situação E que possa fortalecer O esporte Nós temos que pensar Como estadistas E pensar numa construção De políticas estaduais de esportes Beleza Tá aí o Kalil Sebi Ex-secretário Do esporte Aqui do Rio Grande do Sul Seguindo no giro Dos caras do set É Tiagão O que representa esse troféu Cara É fruto de um trabalho Que foi difícil do ano Mas a gente não desistiu Trabalhou sério Como sempre todo ano E é mais uma taça Que a gente consegue levantar Desde o início Sempre é uma taça Por ano Essa aqui coroa Mais uma vez O nosso trabalho Que bonita Que linda Ei galera Dos caras do set Estou aqui com dois caras do set O Duda E o Pedro Sassu Foi um ano Legal pro Napoli Né Duda Pedro Foi com certeza Foi o ano Do boom Do Napoli O ano que a gente conseguiu O tão sonhado troféu O título Dois no caso E a gente Acabou ficando no último jogo Da temporada Com o vice campeonato estadual Que a gente valorizou Bastante também Foi um campeonato Bastante difícil Onde a gente participou De todas as etapas E conseguimos ficar Com o segundo lugar Perdendo somente Para a Beboca Na final E aí Duda Como é que foi a sensação De fazer aquele gol Que deu o título Da série especial Contra o Inter Aquilo foi muito emocionante A gente que começou Desde o início Com o Napoli Aprendeu muito Nesses anos Que a gente não Foi tentando Foi tentando E aquela hora ali Foi muito emocionante Porque teve vários Surouts Foram errando O pessoal foi errando Foi fazendo E aí A bola caiu na minha mão Tem que ser agora Se fizesse Era o título Foi muito emocionante Foi o primeiro título Do Napoli E depois a gente Teve a felicidade De ganhar mais um E a gente espera Que 2016 Seja melhor ainda Que agora a gente Está cada vez mais Melhorando Com treinador E atletas novos E treinando Cada vez melhor E a gente tem tudo Para melhorar Mais ainda Beleza Então está aí O registro Com os irmãos Quebra tudo Para os caras do set Valeu E eu estou aqui Com mais um Cara do set O Bernardo Do Tigres Murilos Que conquistou Tem dois troféus Levando para casa E aí B Qual o balanço Que tu faz Nesse semestre O semestre é positivo Com o início De dois times Um na série prata Um na série ouro Da série prata Conquistou A campeão Do A Copa FGF7 Muito importante Troféu Caneca importante Para nós O vice campeonato Na série ouro Competição difícil Muitos times fortes Então a gente está feliz Com o nosso objetivo Nosso conquistado E a gente vem fora Para o ano que vem A gente vai O que dá para projetar Para o ano que vem Alguma contratação Já pode ser anunciada Contratação A gente está devagar ainda Vamos na manhã Mas pode ser que a gente Vem forte Para conquistar todos os campeonatos Me diz uma coisa Como aí estava aquela festa Lá Chico Garcia Na festa Não estava bacana Não estava bacana Perdeu né Perdi Estava bacana Estava bom Estava bem movimentado Logo mais Já está nas fotos Dos vídeos da festa Bacana Está aí Então o Bernardo Tigres Murilos Os caras do set Chega aí o Renato O treinador do tibes Qualquer coisa que se disser É pouco O que a gente pode Contribuir na futebol set Renato Me diz uma coisa Qual é o segredo Para levar dois canecos Para casa O segredo é a união E o engajamento da equipe Nossa equipe tem 80% dos jogadores Com formação acadêmica Então eles ficam mais fáceis Entender parte tática Perfil né Perfil Entender o engajamento Proposta E aí tu forma um time campeão Entendeu E nós vamos fazer um papel Brilhante na série especial Entendeu Nós vamos estar aqui Na festa No ano que vem De novo na série especial Tá aí então Tigres e Murilos Dando o recado aí Valeu galera Um grande abraço Segue no giro do Fim de ano Da Federação Gaúcha De futebol set Fala aí Grande jogador Do ano Pé Fala aí 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 Agora é Dá continuidade de trabalho Pra quem sabe Que vem ganhar mais aí Valeu Pé De campeonato invicto da barca Agora vamos pro especial É 4 e 20 É 4 e 20 Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Legenda por Sônia Ruberti